Nós devemos louvar doutor Ferreira, o primeiro a mudar esse destino Apolônio, Cardoso e Belarmino, Luiz Lopes, Aldete e João Bandeira Luiz Mendes, doutor Luiz Silveira e Diniz que aprendeu a divulgar Caboclínio também quis se formar, Dimas Pedro Bandeira e Zé Luiz Um Raimundo Adriano aceita e diz, cantador tem direito a estudar Lembro muitos poetas que viviam, mesmo tendo um estudo pequenino Manuel Pedro, César e João Galdino eram cegos portanto e nada liam Mas em todos os lugares que viviam, mesmo tendo auditório bem seleto O prazer da plateia era repleto com os versos cantados de improviso Estudar pra cantar não é preciso, cantador tem que ser analfabeto Cantador necessita de instrução e espaço pra seu vocabulário Se o fizer não encurta seu salário pela falta de boa informação Porque lendo ele ganha condição de saber de energia nuclear Medicina e cadeia alimentar, quanto mais sua imagem fica rica Mais seu número de adeptos multiplica, cantador tem direito a estudar Eu conheço um colega que procura não perder freguesia e posições Quando sai pra cantar leva uns baiões decorados pensando que é cultura Com 60 minutos de mistura ele tenta humilhar o desafeto Num trabalho imoral e abjeto, porém quando o balaio se desmancha Vem o mote do povo, ele se engancha e cantador tem que ser analfabeto Hoje o povo do cinto é exigente, muito mais do que o povo das cidades Quer saber sobre grandes novidades, futebol e conflitos no oriente Informática e também meio ambiente, tsunami surgindo em alto mar Quem pedir vai ouvir e vai julgar médica, rima os vocábulos e o sentido E se você não souber tá destruído, cantador tem direito a estudar Cantador quando tem sabedoria, cria logo um cuidado especial Com sinônimo e noção gramatical, concordância, análise e teoria Então mata o melhor da poesia, perde o verso, a doçura do afeto Ele força para alcançar o teto de algum autodidata e erudito Natural fica muito mais bonito e cantador tem que ser analfabeto Foi essa época do cantador de feira, botiquins e pensões mal afamadas De sinuca e casebre dilatadas, cantoria hoje é de outra maneira Cantador tem futuro na carreira e motivos pra se atualizar E se não souber muito pesquisar, vira um alvo de escarno e de chacota Nos torneios se torna a última nota, cantador tem direito a estudar Quem precisa de bom aprendizado é biólogo, botânico e jornalista Diplomata, filósofo e cientista, engenheiro, gramático e magistrado Professor bioquímica, advogado, urbanista, teórico e arquiteto Poliglota que fala dialeto, cantador é pra ter verso e viola Não se ensina repente na escola e cantador tem que ser analfabeto Cantoria atual é profissão de teatros e clubes luxuosos Das TVs e projetos grandiosos no Brasil e qualquer outra nação Cantador sem o hino de instrução sai da linha, se omite e sai do ar Cantoria não é mais similar de bebida, baterna e brincadeira Ninguém hoje quer ser pé de poeira, cantador tem direito a estudar Cantoria não é mais similar de bebida, baterna e brincadeira Ninguém hoje quer ser pé de poeira, cantador tem direito a estudar